Meu nome é Graziele, da ocupação Pingo d'Água. Esse é o meu filho Matheus. Essa é minha filha Maria Eduarda. Estamos aqui na Câmara Municipal de Betim. Estamos desde ontem aqui há 48 horas, gente. Exaustos, cansados, dormimos no chão. Ficamos até com fome aqui pra garantir a nossa moradia, a nossa casa. Gente, tá sendo muito cansativo, muito exausto pra gente, mas a gente vai permanecer aqui enquanto a gente não obtemos uma resposta, não sairemos daqui. Positiva a resposta, né? Positiva, sim. Vai ter que ser positiva. A minha filha tava chorando aqui, a gurinha mesmo, que não quer ir embora eu pra poupar os meus filhos do sofrimento. Vou levar ela pra casa hoje. Vou deixar ela com a minha irmã. Então... Mas você vai continuar? Vou continuar aqui. Aqui no acampamento. Vou continuar no acampamento. O tempo indeterminado, né? Tempo indeterminado. A gente vai ficar o tempo que for preciso. Mas queremos uma resposta positiva. Não vamos admitir ser despejado na rua. Gente, pelo amor de Deus. Quem puder nos ajudar, nos ajude. Nós necessitamos muito da ajuda de todos. A gente não vai arredar o pé daqui. E outra, se terminar o tempo pra poder... Porque agora, dia 30 de junho, termina a proibição do Supremo Tribunal Federal de não fazer despejo, né? A partir do dia 1º de julho, se não for renovada essa tal de ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 1º de julho, a polícia já vai estar autorizada a fazer um monte de despejos por aí, né? Vai. E se despejar a gente da nossa casa, a gente vai trazer o caminhão de mudança. Vamos despejar a nossa mudança aqui. Não fala que aqui é a casa do povo. Então é aqui que vamos morar. Na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Ou na Prefeitura. De Betim e Minas Gerais. Ou na Prefeitura. Ou aqui ou lá. Eles vão ter que acolher a gente de qualquer jeito. De qualquer jeito. Nós queremos nossa casinha, né? O nosso bairro já é consolidado. Já temos uma estrutura lá. Mas se vier a deixarem fazer essa covardia com a gente, eu tô avisando. O meu caminhão de mudança vai parar aqui. É aqui que eu vou morar. Eu não vou aceitar que meus filhos fiquem no tempo aí, não. Que meus filhos fiquem pra rua fora aí. Dormindo no meio de rua, não. Nós vamos morar aqui dentro, ó. Porque enquanto eles não estão nem aí pro povo. Medioli. Não tá nem aí pro povo. Pro ser humano. Não tá nem aí pros pobres. Ele tá preocupado em fazer reunião com o Ronaldão e fazer estádio. Tá dando terreno pra quem tem. Porque é só dos interesses dele. Não é dos interesses dos pobres. Mas ele vai ter que enxergar os pobres. De um jeito ou de outro. Vai ter que enxergar os pobres. Nós somos pobres. Nós não temos condição. O Ronaldinho tem. Eu peço. Enxergue por bem. Eu vou ter que enxergar por mal. A gente não aceita ser despejado da nossa casa. De maneira alguma. Olha os meus filhos. Eu não... Eu como mãe. Eu particularmente como mãe. Não aguento mais ver meus filhos sofrendo. Não aguento ver meus filhos sofrerem mais. Maria Eduarda tá dormindo mal com essa história, né? E preocupada, né? Maria Eduarda... Eu tava chorando ali agora, grudada em mim. Falando que não quer ir embora. Que essa noite sentiu a minha falta. Que essa noite queria dormir agarradinha comigo. Isso tá me doendo. Tá me corroendo. O meu filho é pequenininho. Foi ela que te fez a pergunta dolorida outro dia? Sim, a minha filha me perguntou se a gente ia virar mendigo. Medioli, será que você não enxerga? Mendigo? Medioli não enxerga isso, não? Medioli não tá enxergando. Ele tá enxergando sim. Ele tá fingindo de bobo. Mas acorda pra vida. Porque a gente não é bobo. Se você tá fingindo de bobo, a gente não é. Acorda pra vida. Vamos continuar até o fim. Os meus filhos, assim como os filhos de muitas mães aqui, ó. Precisa de moradia. Temos deficientes. Pessoas que tá com tratamento de câncer lá na comunidade. Temos idosos. Tem até uma vovozinha com mais de 100 anos de idade, né? Sim, tem. Tem. E a gente precisa ser abraçado por alguém. Medioli. Precisa abraçar a gente. Assim como ele, como a gente elegeu ele. Colocamos ele no poder. Ele também. Como nós abraçamos ele. Ele pode nos abraçar. Porque fomos nós, o povo brasileiro. Fomos nós, o pobre. Fomos nós, os pobres. Betinense também. Que abraçamos ele. Quando ele precisou. E ele não pode abraçar a gente. Será que os ricos abraçam ele? Será? Só os votos dos ricos não seria suficiente pra elegê-lo, não, né? Não é fácil. Só os ricos não faz valer. Muitos pobres abraçam ele. Votou nele. E a gente pede que ele abrace a gente também. O nosso único pedido é esse. Abraça nós. Trata nós com carinho. Igual quando nós fomos te eleger, nós te tratamos com carinho. Então, respeite pelo menos a eleição que a gente te colocou aí dentro. Respeite isso. Se você não tem consideração por nós, pobre, tenha consideração pelo voto que nós te deu. Voto de confiança. E agora, confiança que a gente não tem mais, porque tá querendo jogar a gente na rua e não faz nada. Fala que a nossa situação, o nosso caso é particular de MRV com a justiça. não é. Você pode fazer acontecer sim. Se você quiser... Ele pode baixar um decreto e fazer reúrbias lá, regularizar e expulsar essa ameaça de despejo, né? Podem fazer reúrbias e regularizar os nossos lotes. Eu peço, senhor Vitório Medioli, como nós te abraçamos, abraça nós também. Abraça nós também, porque fomos nós, os pobres. Os que vêm de lá de baixo foi que te colocou lá em cima. Nós não estamos te pedindo para você colocar nós lá em cima, não. Nós estamos te pedindo para você colocar nós nas nossas casas. Só isso. Parabéns pela luta. Graziele, Frei Gilvando registrando aqui, que Maria Eduarda e Matheus vão seguir lutando para que as crianças tenham direito, uma vida melhor, né? Viver com moradia, com paz. É o pouco e justo que nós exigimos, né? Um abração, Frei Gilvando. Quem puder, divulgue esse vídeo, apoie essa luta justa e necessária. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém. E morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, é reclamar, Deus doutor. Mas nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem.